Música No recanto Paraíso, zona rural do município de Rio Brilhante, é hora de entrar no milharal e apanhar as melhores espigas. De 80 a 90 dias do plantio, o milho ainda está verde, mas no ponto para ser usado na culinária. Tem que estar macio, tem que estar com leite. Primeiro você abre uma, mais ou menos, depois você vai na casca aqui, por fora, e vê que está macio, está no jeito, está com leite. Aí você pega e pode apanhar o milho, pode catar o milho. Do campo para a confraternização organizada pelo próprio sitiante. E hoje é praticamente um dia de festa aqui no sítio. Uma reunião de vizinhos, amigos e parentes para fazer uma tradicional receita tipicamente caipira, a pamonha de milho verde. Mais de 20 pessoas envolvidas no trabalho. Os homens se encarregam de tirar a palha. Parte dela é reservada e vai para a cozinha. O que será jogado fora serve de alimento para o gado. O preparo mesmo é por conta das mulheres. Elas fazem até o serviço mais pesado. Passar as espigas do ralador para extrair o que seria a polpa do milho. Cansa, cansa. Esforça um pouquinho os braços, né? Mas a mulher tem mais jeito mesmo para essas coisas. No tempero da massa, sal a gosto para a pamonha salgada. E apenas uma pitada de sal e açúcar para dar sabor à pamonha doce. Na receita original, banha de porco no lugar de manteiga. A banha de porco dá um tom mais caipira, né? E além de ficar mais saborosa mesmo. A palha do milho é utilizada para envolver a massa. Nesta etapa, se acrescenta pedaços de queijo fresco. É preciso ter prática para embrulhar. Dobra aqui, né? Aí você coloca a massa aqui. Nós colocamos aqui, né? Já com o queijo. Aí colocamos essa segunda palha, né? Aqui por fora, né? Aí aqui assim. Dobramos aqui de novo, né? Pegamos a marril aqui. Amarramos aqui, né? Tá pronto. As pamonhas são cozidas em água fervente. Em 40 minutos, estão na consistência ideal. Aí você enfia uma ponta de faca ou garfo. Aí puxa, se ela sair limpinha, ela já tá pronta. Agora é só provar e confirmar o que já era de se esperar. Muito gostosa, hein? Vale a pena. Acho que todo mundo teria que pegar essa moda, né? Um jeito de se reunir, de todo mundo estar mais, né? Mais juntinho, pra também estar conversando outras coisas, né? É bem interessante isso. Hoje em dia na cidade é mais difícil, né? O próprio trabalho de se fazer em casa. Tá se perdendo isso daí. É mais fácil comprar industrializado. Mas é importante manter essa tradição, manter a família reunida, né? Em volta de uma cozinha mesmo, né? Um lugar aconchegante. É muito bom. Um lugar aconchegante.